Vamos falar de saúde? Porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data quer conscientizar a população dos malefícios do cigarro. Quem fuma inala mais de 4.700 substâncias tóxicas. O cigarro contribui para o desenvolvimento de vários tipos de câncer e é o maior responsável pelo câncer de pulmão. O tabaco é um dos principais causadores de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,9 milhão de pessoas morrem por doenças cardiovasculares associadas ao cigarro. Doutor Fernando explica que a fumaça do cigarro entra no pulmão e cai na circulação sanguínea, sendo muito prejudicial à saúde. Quem fuma tem mais chance de ter infartos, derrames, insuficiência renal, porque os rins também precisam de sangue e, consequentemente, artérias. Outras coisas são as insuficiências das pernas, testículos, ou seja, essas pessoas acabam desenvolvendo desde a doença aterosclerótica até a impotência sexual. O cardiologista alerta que parar de fumar é possível, mas depende de vários fatores. E o indivíduo tem que entender que ele tem uma doença que é dependência química. E a dependência química, ela é muito difícil. Precisa ter o apoio familiar, o apoio dos amigos, incentivação, tratamento e acompanhamento psicológico, compreende? E centros especializados para a cessação do tabagismo. Quem para de fumar, automaticamente, já tem uma melhora na qualidade de vida. Se parando de fumar, em poucos minutos, você já tem uma melhora nos seus batimentos cardíacos. Você tem uma melhora no seu condicionamento. Em algumas semanas, você consegue ter mais resistência física às atividades. Deixa de ter aquelas famosas palpitações, aquela tosse. E depois de longos e benéficos cinco anos, você tem praticamente a mesma chance de um indivíduo que nunca fumou, de desenvolver doenças. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.